Fala aí humanos, olha eles aqui que fala, é o Pedro E galera, mais ou menos 8 dias depois daquela sneak peek da Opi Opi A gente foi abençoado mais uma vez pelos desenvolvedores com outra sneak peek Dessa vez mostrando uma das habilidades da Opi Opi E no vídeo de hoje eu vou mostrar essa sneak peek e comentar um pouco sobre ela Mas antes de tudo eu queria pedir pra vocês deixarem seu like logo de início do vídeo Se inscreverem no canal e ativarem as notificações São 3 coisas simples que não vão levar nem 20 segundos na sua vida E ainda ajudam bastante o canal Então sem muita enrolação, bora lá E hoje eu tô com intro nova, viu? Bom galera, antes de eu começar a comentar sobre esse sneak peek Eu tenho que primeiro mostrar a vocês Então preparem os olhos Bom, o que aconteceu foi o seguinte Vemos o desenvolvedor em um barco navegando perto do porto do Second Sea Até que um jogador que estava em um barco próximo E um jogador que estava no porto Usaram a habilidade Run Que foi aquele primeiro sneak peek que eu já comentei sobre E uma coisa que já podemos perceber é que o rune dura muito mais tempo que na primeira sneak peek Isso pode significar duas coisas Ou você pode desativar o rune na hora que quiser Ou o tempo que a rune dura é muito grande Bom, depois que vemos os dois runes O jogador que estava no barco lança meio que ondas roxas no barco do desenvolvedor Quando essas ondas colidem com um barco Ele começa a flutuar Essa skill deve ser o Tactic Que no anime É uma habilidade que o Law usa para levitar objetos em um room de maneira telecinética E é exatamente o que ocorre na sneak peek Quando o barco é levitado Ele é jogado para longe E o jogador que estava no porto Usa a mesma habilidade para pegar o barco no ar E depois atirar de volta para o jogador que estava no barco Que consegue pegar o barco de novo no ar E atira de volta para o porto Podemos ver que o jogador que estava no porto Tentou segurar o barco no ar Mas acabou errando E o barco se colidiu com o chão explodindo Uma coisa que eu aparei durante esse sneak peek É que do nada saem partículas coloridas Quando os jogadores usam Tactic Eu não sei se isso faz parte do Tactic Ou é uma habilidade Ou é apenas um bug Bom, eu não sei Opa, já chegamos no fim do vídeo? Bom, eu não tenho mais nada a dizer Falou, tchau Voi Sinda eu Bom, eu não sei se issoz Bom, eu não sei se você fez Agora, eu não sei se você fez Onde está? Tchau, tchau.